E aí rapaziada, vocês estão tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar tentando pegar uma fama, mano, hoje eu vou estar tentando pegar uma fama dessas daí de desenhar e vamos lá, né, vamos ver se a gente dá sorte, eu não sou bom em desenho mas antes eu quero pedir, você é novo no canal? Então se inscreve, velho, se inscreve no canal, não custa nada ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos aí e deixa um like, que o like faz com que eu perceba que vocês estão gostando do vídeo e traga mais vídeos a vocês, beleza? Então, sem muita enrolação, velho, vamos direto pro que interessa aqui, vamos lá pra nossa fama Galera, estamos aqui no que realmente interessa, tá? Eu já fiz o meu grátis aí, mano, só que eu não tinha olhado as regras aqui, ó O jogador deve completar o desenho em um traço Os itens reivindicados serão colocados no cofre Os itens exclusivos pertencentes serão convertidos em Free Fire Token Se você tiver dúvidas, entre em contato com o nosso saco Ó, o que eu não tinha visto é isso, galera, aqui, ó O jogador deve completar o desenho em um traço Eu não tinha visto isso, mano Então eu fiz só um pontinho e ganhei uma caixa da K-Dragão Mas vamos fazer aqui os de 100 Temos aqui os prêmios Viúva Negra Dourada, Viúva Negra do Oceano Viúva Negra do Vazio e Viúva Negra Relâmpago E tem mais uma, Viúva Negra Normal E os outros prêmios são as caixas de armas ali, ó Tem a Scar Futurista Tem a Balão Não Sei O Que Lá Tem a Não Sei O Que Lá Cupido Mas é o que eu mais gosto, tá ali, ó Caixa de Lua Sangreta Caixa de Lua Sangreta Eu amo o cara que escreveu isso aqui, galera Sério mesmo Foi a primeira coisa que eu vi quando eu vim rodar Caixa de Lua Sangreta E eu quero ganhar a caixa de Lua Sangreta mais do que a skin Mentira, galera Vamos lá, vamos ver aqui como a gente se sai Vamos fazer logo de 100 aqui, ó Monte 5 vezes Bom, não vou montar 5 vezes, né? Vou montar uma vez só e vai vir 5 prêmios, né, velho? Não vou ter que fazer 5 desenhos Não faz sentido Vamos lá, galera Vamos desenhar uma fama Vamos lá Faço o bequinho Faço a esquadrada aqui, ó Aqui em cima fica a mira Beleza Faz aqui a bundinha da fama Olha esse aqui Não sei nem como Mano Tá parecendo um helicóptero Esse arrabitante aqui Mas enfim, velho Eu não sei desenhar, mano Eu não sei desenhar uma fama Galera, o que vocês acham da minha fama? Minha fama tá muito linda Ah, pra quem não sabe desenhar Até que, ó Faz um bagulho aqui, ó Tá vendo? Ô, parceiro Eu sou desenhista de famas Garena Se você quiser me contratar Pra desenhar só famas Eu vou desenhar essa famas aqui Pra vocês, ó Tá vendo? Tá vendo? Ficou guardando Peixe em espada Bagulho Peixe em espada de Sei lá, velho Com doença Vamos ver que a gente ganha Vou deixar sem ver, velho Aí, ó Vai segurando a minha fama Moleque Vai, 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 vai Três dias de viúva negra Três dias cartão token Três dias chamara e drop cartão E três dias de viúva negra E uma M4 daquela de foguinho lá Que não tem nem aquele Queira de especializado Que droga, mano Sem diamante Só veio isso Vamos lá, galera Mais uma famas Agora eu vou fazer uma famas De arregaçar, meu parceiro Segura nessa famas aqui, ó Toma Segura esse bico Dando Faz aquele quadrado aqui Que ficou vaca Onde tem a mira Valeu, passa agora, hein Carro, velho Valeu, valeu Já tô acostumando já com isso aí Tô nem ficando bravo mais Só se liga na minha Opa Opa O dedo deu escorregado aqui Pente grande Caraca Pente três Pente três Pente três Faz aqui, ó Toma lá Faz o biquinho aqui Toma Fininho Caramba, velho Tá parecendo a bandeira A minha fã Caramba Eu sou um ótimo desenhista, mano Pelo amor de Deus Vamos ver Agora tem que ver Uma viúva negra Três dias Três dias de viúva negra Caixa de emeral das estrelas Três dias Cartão Token E tem uma viúva negra ali Será que é permanente? Ih, galera Não dá pra me ver, mano Deixa eu ver aqui rapidinho Rapidinho Coleção Deixa eu só ver se é permanente Que não dá pra ver Calma, calma Cadê? H1 PMP5 Quero pé seco Quero panela Quero lança granada Achei Famas Ah, nada Peguei só essas duas aqui, galera Três dias dessa azul E onze da dourada Caraca Essa aqui é piruleta, hein, rapaziada Essa é chique Mas eu quero uma permanente Eu quero permanente Não quero é por dias, não Vamos lá Tenho mais diamante pra rodar Agora é rapidão, moleque Vai segurando essas fãs aqui Agora eu vou representar na fama, hein, rapaziada Toma Toma só Ih, ih, ih Parece um martelo Calma aí, calma aí Vai dar um bagulho de arma aqui Beleza Vixe Show Nossa Nunca fiz um risco tão reto na minha vida Igual esse aqui agora Faz aquele quadradinho vácuo da famas aqui Parece um espelho Nossa senhora Tô parecendo uma W Três dias viúva negra Tô parecendo uma W Três dias cartão Três dias de viúva negra Três dias cartão Meu Deus Eu não ganho essa merda E o outro foi três dias também, tá, galera Quer ver eu ganhar agora? Quer ver eu ganhar? Se eu ganhar, eu não vou nem... Eu paro Se eu ganhar, eu paro Eu nem vou fazer mais desenho Se eu ganhar, ó F A Mas Famas Aí, caramba Vai segurando Manda pra mim, manda pra mim Caixa ano novo Ganhei caixa ano novo Três dias de viúva negra Três dias de viúva negra Caixa copida E mais três dias de viúva negra Desgrama, véi Ó, meus desenhos Tô saindo uma famas perfeita Só aquela que parecia uma W Mas tá bom Agora eu vou arregaçar Toma Toma Ninguém escreve famas Igual eu escrevi, pô Certinho Desci, viu Vamos lá Não sei nem o que eu tô fazendo, véi Bom, vou fazer o pente aqui Já que eu desci aqui Eu sei nem o que eu tô fazendo Mas na arma, véi Faz essa bagaça Toma lá Aqui é onde mete bala Calma aqui Onde mete bala Ai meu Deus Eu preciso fazer um curso de desenho Calma gente Não ri do meu desenho Caramba Ó, toma lá Tá parecendo um bicho pulando De alguma coisa Calma Aquele bagulho quadrado Pantera de mochila Parece Ai meu Deus Calma aqui Tá faltando só o vácuo ali Ah, desgraçado Quem é esse? Zé da Fipa Zé da Fipa Não dá pra me jogar agora não Caramba Nem sabia que tinha esse maluco nos meus amigos Quem é você, bicho? Então vamos lá, galera Minha famas tava ficando de arregaçal Eu vou fazer outra Tome lá Beleza Aqui Agora eu vou fazer a milhão, moleque A fama Esquadradona Faz o pente aqui, ó Toma Esse bagulho aqui Onde fica os dedinho Beleza O bico da famas Toma lá Faz aquele vácuo Aqui Que a famas tem isso Aê moleque Agora eu arregaço Eu disse que eu ia arregaçar, moleque Tá ali Viúva negra do vazio Nem quero caixa Caixa, caixa Mas ganhei a viúva negra do vazio, moleque Agora eu vou lá ver Caramba Eu disse que eu ia representar na famas Falei que eu sou um desenhista zica de famas Meu parceiro Eu sou zica no desenho de famas Cadê as famas aqui, viado? Aqui, moleque Cadê a permanente? Essas que eu ganhei? A permanente tá aqui, ó Toma Viúva negra do vazio Vai, moleque Galera, deixa nos comentários aí, mano Se você pegou alguma famas E qual você pegou, velho Eu só peguei uma Gastei meus dimas tudo Só peguei uma Eu vou fazer mais um desenho, eu acho, velho Mas eu já vou equipar aqui a famas do vazio Vou deixar mostrar no lobby Vamos ver Caraca O bagulho é louco mesmo, viado Vai Caramba, que da hora Tem umas lanchas de caçar tubarão Mano, muito louca, velho Qual você pegou, galera? Do vazio? Você pegou a dourada? A dourada é a mais chave de todas É a dourada, velho Caraca, que louco, galera Vamos fazer mais um desenho, mano? Tô sentindo que eu vou ganhar alguma coisa? Vou ganhar raiva Nossa Eu podia copiar aquela famas que tá ali, né? Mas copiar é sacanagem O bagulho eu vou mostrar que eu sou habilidoso Vamos lá Mais 100 Toma Toma aqui, ó Segura essa famas, viado Toma lá da cá Ó, e já puxa o pente Nossa, pente 3, moleque Faz o bagulho aqui de encaixar os dedos Faz o biquinho da famas Toma Toma Essa famas aqui é cartunizada, moleque Vai, vem, vem Famas dourada, caramba Por favor Não, já tô ficando preocupado Pode vir qualquer um agora Qualquer prêmio Só vem os prêmios Pelo amor de Deus Só vem, né? Porque se não... Aí, caramba Três dias de Viva Negra Nossa, peguei três iguais, galera Viva Negra do... Não sei o que lá Do vazio, mano Será que é? Do vazio Não foi a qual que eu peguei permanente? Ai, meu Deus Essa garina é muito da hora Olha lá Nem contou Deixa eu ver Vamos ver o que a gente ganhou aqui, galera Calma aí Vamos ver Cadê? Que a gente ganhou só um Vai, meu filho A gente ganhou só um, na verdade, né? Mas vamos ver aqui se a gente... Oh, meu Deus do céu Se a gente... Quantos dias de cada uma? Olha aqui, ó Cinco dias da Viva Negra Tá bom? Três dias aqui Mano, catorze dias da Dourada Eu vou ficar com ela Porque ela é a mais monstro Onze dias dessa azulzinha Que é a Relâmpago E a permanente aqui é do vazio Chave Da hora, galera Da hora Mano, olha essa Dourada, meu parceiro Você tá maluco? Essa Dourada é muito louca É... Deixa eu vir aqui na loja, galera Na loja rapidão Eu não gastei todos os meus diamantes, tá? Poderia ter feito mais uns desenhos ali Mas eu quero comprar esse emote aqui, ó Tá? De presente Ok Beleza Comprei o emote Tem essa chuteirinha aqui Que eu não curti muito, não Laranjinha até que é daorinha Ah, laranjinha até que é daorinha, viado Mas eu não vou gastar sem diamante com isso, né, mano? É... Vamos aqui no cofre, galera Deixa eu ver Rapidão Oxi, eu entrei em coleção Ah, deixa eu trocar o emote Deixa eu trocar o emote Calma, calma, calma Aproveita que eu já tô em coleção Deixa eu trocar o emote Tirar esse do pescocinho aqui Vou colocar o do pé na loja Agora sim, moleque Nós vira o mortal Como... Ó, pô, mire Vlau Ai, caramba Segura que nós tá capoeirista, moleque Hoje nós tá capoeirista Olha essa fama, meu amigo Como eu queria ter pego ela permanente Combina até com o meu... Com o meu gato mecânico aí, viado Até com a minha pantera O bagulho ficou chave É... Então é isso aí, galera Calma aí Antes de eu sair fora Eu quero pedir pra vocês Não esqueçam de comentar qual arma você pegou Não esqueça de deixar o like no vídeo E não esqueça de... Comentar qual arma você pegou Tá Essas foram as caixas aí que eu peguei lá Nos desenhos Uma dessa É... Vamos fazer uma abertura de caixas aí, né Um vídeo abrindo todas essas caixas aqui Essa aqui foi que eu ganhei no grátis Show É, acho que é só isso mesmo Isso aqui eu já tenho permanente É, é nóis, galera Eu vou ficando por aqui, tá Conto com a ajuda de vocês pra deixar o like Pra compartilhar com os parça E pra comentar aí qual dessas você pegou Beleza? Eu vou indo nessa Porque agora eu vou jogar Falou, rapaziada Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau